Como eu disse as propostas, há sempre aspectos positivos e aspectos não tão positivos. Como positivo foi o esclarecimento cabal e a confirmação daquilo que nos tinha sido dito na última reunião, que a recuperação do tempo de serviço é para ter início já em 2024. Aquilo que é a proposta que nos é apresentada é a recuperação de 477 dias no dia 1 de setembro de 2024. Obviamente que nós temos a nossa proposta e propusemos ao Ministério da Educação que pudesse ir além dos 20% que propõe, preferencialmente aquela que é a proposta da FNED, os 30%. Por outro lado, também chamamos a atenção para o calendário, a data, porque o dia 1 de setembro, para alguns professores, poderá significar que o processo de avaliação esteja concluído e possam desde logo beneficiar dessa medida, mas já há situações concretas de alguns dos professores onde o processo de avaliação é feito em julho ou em agosto e para isso possa acontecer e ter efeito já. A entrada da Porto Comara e Nogueira preferir que fosse a um de julho? Prefiro que seja, obviamente, a um de julho, por forma a que os processos de avaliação já estejam concluídos e os professores possam progredir aos calões seguintes ainda no ano de 2024 e não com efeitos depois de 2025. A recuperação do tempo de serviço é feita na totalidade e dentro do espaço da legislatura, o que também é positivo e para além da questão do tempo de serviço foram também debatidas questões de valorização da carreira do centro, alguns aspectos de valorização da carreira, sendo que há um dos aspectos que nos é aqui apresentado ainda no que diz respeito à recuperação do tempo de serviço, sobre a qual nós colocamos muitas reservas e que pedimos que nos fosse enviada agora a proposta por escrito para podermos trabalhar, tem a ver com aquilo que foram mecanismos de compensatórios dos professores através de corretores de assimetrias e mecanismos de acerturação na carreira, que não queremos que, obviamente, haja uma dupla bonificação, mas também não queremos que os colegas sejam prejudicados em virtude daquilo que foram medidas já do anterior governo. Para isso vamos apresentar as nossas propostas, uma vez que foram já agendadas as próximas duas reuniões para o dia 13 e 21 de maio aqui no Ministério e nessa altura, obviamente, já teremos as nossas contrapropostas.